Fala pessoal, Jonathan, beleza? Então, quem não viu, quem já viu, tá sabendo? Quem não viu, ainda acesse o link da descrição que a gente fez um vídeo mostrando todas as nossas peças de todos os parceiros que a gente recebeu para montar uma máquina de 50 mil reais para vocês em mais 10 mil reais ou mais em jogos na Steam para testes que vamos fazer com as máquinas. Obviamente não com todos os jogos, vamos testar, porque senão nós vamos ficar o ano inteiro testando jogos, né? Mas nos principais lançamentos a gente está fazendo testes para vocês e agora a gente fez a montagem dessa máquina vamos deixar alguns takes para vocês na nossa montagem também não filmamos todas as montagens porque como é uma máquina que é farrodona demora para fazer a montagem então deixamos os takes principais aí de colocando placa-mãe, colocando placa de vídeo e lembrando, você que quer montar um computador gamer seja de entrada, seja mid, seja totalmente high-end pode acessar o site da ChipArt que está na descrição escolher peça por peça, criar sua própria configuração e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e para não perder nenhum vídeo sobre tecnologia, informações, informática e tudo mais que a gente faz diversos testes para vocês, tá? Fiquem com os takes e depois vamos ver o resultado magnífico que ficou esse monstro. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então pessoal, vocês viram a parte das nossas montagens engatando 4 Titan X, apenas 4 Titan X, né? Vamos fazer testes para vocês em 4K, em 12K, em alguns jogos, né? Não em todos os jogos normalmente. Agora a gente tem que caber na mesa! É, eu quero entrar na nossa mesa e vamos fazer, né? Porque o nosso monitor não vira, então tem que ser 3 monitores lado a lado então já ocupa a mesa inteira, mas vamos fazer alguns testes só de... acho que todo mundo quer saber como roda em 12K, se é possível rodar alguma coisa em 12K, então vamos fazer isso para vocês. E vocês estão vendo aí a belíssima montagem que ficou essa máquina aí, relembrando componente por componente, o processador é um i7-5960X, estamos rodando ele a 4.5 GHz, e praticamente são 50% de overclock, porque ele é 3 GHz de fábrica, né? o padrão de 3 GHz, estamos a 4.5 GHz com ele aí, refrigerado com o watercooler da Cooler Master, o Seidon 240XL, é isso? NEPTON! Isso aí, ó, NEPTON! 140M! Estou acostumado com o M, então é o NEPTON! E é tão novidade que nem eu vou decorar o nome! É o NEPTON 240M, tá? O pessoal está refrigerando o nosso processador, segurando a 4.5 GHz tranquilinho, sem problema algum. Nesse momento é 40 graus! É, a placa-mãe é uma EVGA X99 Classify, temos unboxing dela no canal, se quiser dar uma olhadinha em mais detalhes, mas ela comporte essa configuração magnífica, se não ver na tela aí, 4 Titan X da EVGA, 4 SSD 240GB em RAID 0, tá? Da HyperX, ligado em RAID 0, memória estamos usando 16GB, era pra ser 32, tivemos um pequeno problema com alguns pentes, então estamos usando 16, mas a memória não vai influenciar. Não é pra falar, mas o André deixou cair no chão aí, velho! Não volta pra aqui, que estou! Tinha um problema com 4 pentes, estamos usando 16GB de memória, mas tínhamos 32 no início. HyperX, perdoa! Mas estamos usando aí memória 3.000 MHz da HyperX, 16GB, 4x4 DDR4, a fonte uma Cooler Master V1200 Platinum, aí 7 anos de garantia, e o gabinete um Cooler Master Cosmos 2 Full Tower, lindaça. Então vocês viram essa máquina magnífica, em breve teremos testes, provavelmente amanhã tá saindo testes, sábado saindo testes, domingo saindo mais algum teste, e mais no decorrer da semana também. Já fizemos testes em alguns 3DMark, em alguns jogos, vamos ver quantos pontos faz, fizemos praticamente todos os 3DMark que a gente tem disponível, então gravamos pra vocês ali toda a rum e tal. Então, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal para não perder nenhum teste sobre essa máquina, se quiser deixar alguma dica, deixe nos comentários aí, e obviamente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossa fanpage no Facebook, que iremos postar todos os testes, todos os vídeos referentes a essa máquina lá na nossa fanpage também, que às vezes o YouTube não manda pra tabox, então curta a nossa fanpage no Facebook. Muito obrigado a todos por olharem o seu vídeo, o seu like é muito importante para compartilhar, espalhar essa notícia pros seus amigos, e dizem, nossa, olha só que máquina show, não sei o que, então deixe nos comentários que é muito relevante pra nós. Foi trabalhoso fazer isso tudo, e vamos contando com o like de vocês, nos ajuda bastante. Um grande abraço a todos, valeu, fui! Verdade que vocês ganharam suas placas aí, João, da EVGA, João? Ganhamos todas da EVGA. Um abraço! Um abraço, Ricardo! Um abraço!